Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Brawly do filme vire Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abysinto, galera, mais uma sériezinha aqui de Mugen. Galera, lançou um novo Goku do filme do Dragon Ball Super Brawly, sim, e eu vim mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui no Dragon Ball Super Normal versão 3 aqui, eu vou deixar na descrição também aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei como esse primeiro personagem, por isso que não tem imagem aqui. Eu substituí o base que tava aqui, então nele vai ter todas as transformações, mas deixa eu voltar aqui primeiro. Eu vou jogar no mau treinamento, porque eu quero mostrar pra vocês os poderes e tudo mais. E as formas dele, contra o Brawly do filme, que é doideira. Vamos lá. E o mapa pode ser random, se não pegar o mapa escuro tá suave. Vamos ver qual mapa vai ser. Ah não, o mapa é claro pra caramba, tá sim. Tá vendo? Ele já começa com a roupinha do filme do Dragon Ball, né? Vamos lá. Primeiro de tudo aqui, eu vou mostrar os poderes, né? Da base dele, se eu quiser pegar o Kaioken, eu posso, tá vendo? É o mais rápido possível pegar o Kaioken. Vamos pegar, ó, poderes com B. Ó. Isso aqui é só pra dar aquela cegueira de leves, ó. Tá vendo? Y. O Y, ele termina com o Kameha, lindo, mano. Olha isso. B pra trás. É só um poderzinho que levanta ele, tá vendo? Y pra trás. Y atrás, ele só teleporta pras costas do cara e acerta um murrinho. X pra frente. É um Kameha. X pra trás. Opa, X pra trás. Aí é um monte de poderzinho. Vamos virar Sayajin. Até as transformações, esse aqui, como é um Charnovo, galera, é diferente, tá ligado? É, analógico pra frente, B. Ô, esse aqui tem que ser perto, né? Deixa eu ver. É só um murrão servido. Ah, analógico pra trás, B. Olha a explosão, ó. Ah, pra frente, Y. Caramba, uma bicuda. Olha que louco esse aqui. Não, peraí, deixa eu fazer de novo isso aqui. A sequência que ele faz, ele gira no ar, mano. Ele mete uma bica, depois um socão e um pedalinho. Y pra trás. É o mesmo do outro, né? Deixa eu empurrar aqui. Lógico pra frente, X. É o Kameha do Sayajin mesmo, só que parece que é um pouco maior. X pra trás. Ah, esse aqui já é diferente, ó. Ó o poder. Vamos virar um God aqui agora. Transformação God. Eu posso, galera, eu caio quem é o mais fácil de todos pra pegar, tá ligado? God. Tá vendo? Ó o foguinho, galera. Que legal esse efeito. Ah, vamos lá. Lógico pra frente, B. É só repulsão? É. Pra trás e B. Pra trás e B é aquele sistema do filme. Pra quem assistiu o filme, ele consegue travar o Brawly, né? Ó aqui, ó. Não, peraí. Tá vendo? Ele trava o Brawly com a mão, ó. Só um poderzinho. Y pra frente. Um mega socão. Y pra trás. É um chute. Acho que esse aqui é padrão, esse chute, assim. X pra frente. Kameha. Pra trás. Pra trás joga pros dois lados. Olha que legal. Tá vendo? Esse aqui é o... É o Blue. Aí vamos virar um... Vamos virar o Blue agora. Na verdade, ele é um God. Tá confundindo tudo. Lógico pra frente, B. É um mega socão. Pra trás, B. Nossa, esse aqui é diferente, mano. Pra frente, Y. Olha que sequência, mano. Levantou e deu o Kameha pra cima ainda. Olha que louco. Y pra trás. Esse aqui é o mesmo. X pra frente. Esses dois poderes é o mesmo, acho que todos, mano. Pra trás. Ó. Olha que legal. E agora, eu posso pegar um Blue Kaioken, mas eu acho que é o mesmo ataque. É o mesmo... Não muda nada. Porque todas as versões aqui tem Kaioken. Essa aqui fica um pouco diferente na hora que você vai dar aquele rush pra cima, né? Ó. Você kica o cara em cima, né? Vamos aqui de novo. Esse aqui... E com o X. E pra trás. Ó. Aí, voltando aqui, ó. Eu posso voltar tudo. Tiro o Kaioken. E a última, que é o Ultra Instinto dele, né? Que é essa aqui, galera. Ele não tem o Master Ultra Instinto. Ele só tem essa aqui. Né? Que é do filme. Eu acho que nem o Ultra Instinto ele consegue pegar no filme. Só tem uma relâmpago, assim, de... De visão de uma transformação Ultra Instinto dele. Mas é quando ele vai virar Blue, né? Vamos ver os poderes disso aqui. Analógico B. Repulsão. Ó. Repulsãozinho de leves. Pra trás de B. Pra trás de B ele tem o poder do God, ó. Esse aqui é o chute. Deixa eu puxar pra lá. E esse aqui? Mega pro Morrão. E o X. Pra frente. E o X pra trás. É, mano. Ele tem os poderzinhos do God. Que da hora. Olha o efeito que legal, galera. Quando pula. Olha isso. Cara, achei muito da hora esse aqui. Aí eu posso pegar, ó. Tipo, o Ultra Instinto com o Kaioken também, ó. Né? Como todos tem que pegar a Kaioken, ó. Esse aqui também tem que pegar, ó. E esse foi o personagem que eu queria mostrar pra vocês, galera. Um personagem novo. Um Goku aí, feito pra outra pessoa. Que eu vou deixar o link na descrição aqui. Agora eu vou fazer umas lutas no Survival lá aqui. Tô com vontade de jogar no Survival. Deixa eu botar mais uma aqui. Eu vou testar com ele mesmo, mano. Single player com single player. Modo handle. Que eu acho muito da hora esse personagem, mano. Olha a roupinha dele. Vamos lá. Vou até comentar um pouco pra eu não conseguir pegar o menos. Vou pegar um Kaioken aqui. É, peguei um Kaioken. Virar um Godzinho. Agora vem. Ah, mentira. Eu já tava metendo a bica pra cima já. Minha sorte que eu tava deitado ali. Cara, é a maior sequência que eu consigo dar aqui. Aí, a última. Joga o cara no chão ainda, mano. Consegui travar o cara, mano. Só que eu morguei que eu não fui pra cima na hora que eu consegui travar o cara. Eu tava tentando escutar um poder, mas não tinha percebido que eu tava sem Ki. Vou fazer a sequência inteira aqui. Eu tento virar um Blow. Ó. Esse aqui é doideira virar o Blow, hein. Eu fiz o cara Kiká, mano. Ô, me bateu no ar ainda. Olha a sequência de soco do Blow, mano. Primeiro já foi. Gotenks. Nossa, eu fui pra cima dele. Olha o jeito que o Gotenks vem voando aqui. O ruim é que você perde a forma, né. Vou virar um Blow aqui. Já tô com o Ki ok mesmo. Já tava com o meu Ki carregado e já consigo virar direto. Olha a sequência. Peguei. Nossa, peguei no ar ainda. Olha esse ataque, galera. Peguei ele no ar. Consegui soltar dois especial seguidos ainda. É que agora acabou pra caramba o meu Ki também. Ô, brincadeira. Caramba. Caramba, eu perdi vida pra caramba soltando aquele poder porque eu não vi o cara me acertando tudo isso, não. Eu tô tomando... Ah, eu... Cara, eu tô perdendo vida usando o Kaioken. Agora que eu percebi. Caramba, usar mais Kaioken, não. Godzinho pra você. Não vai não, céu. Brincadeira? Nossa, eu jurei que eu ia conseguir jogar ele na parede e voltar e acertar ele já de novo, já. Ah, agora eu consegui, pô. Caramba, consegui cancelar o ataque dele. Nossa, eu consegui travar... Cara, mas mentira. Traver ele no chão é sacanagem. O poder saiu tão rápido que eu travei ele no chão. Toma, Kamehameha na cara que você tá muito longe de mim. E parando que nem um... Ah, não. Ah, morri. Caramba, mano. Ele conseguiu fazer uma sequência em mim. Mas você viu? Esse personagem aqui é muito da hora, mano. Dá pra dar um contra-ataque monstro. O cara é um gojetinho agora. Já que eu mostrei a vocês o Goku, vamos pegar um godeta. O godeta tem aquele bagulho OP que ele consegue atravessar ainda. E olha que eu tô enfrentando um brawler ainda. Segura esse tabefão, meu parceiro. Ele errou a direção, mano. Agora acertou. Nossa, ele tentou dar um esmaga em mim ali. Ei, brincadeira. Tentou me... A bicuda que eu tô dando ele tá indo pro lado errado, pô. Caramba, que isso é o brawler? Brincadeira? Fiz um escudo na minha frente, só que ele não me atacou porque ele foi pra trás. Ele deu uma recuada. Ah, pegou. Segura o especialzinho agora. Olha o tanto de dano que dá esse especial dele. Se eu não lhe culpar atrás e o X, será que eu jogo pra cima o outro poder? Ou tem que tá com uma esquema? O cara veio pra cima de mim e já tomou já um atraso já. Olha o tanto que tira só esse especial aqui. Olha o tanto que tira só esse especial aqui. Tô aumentando meu kit do lado do cara e o cara jogando o kit pra outro lado. Errando tudo ainda. Ah, tá vendo? A bicuda que eu tô dando quando eu tô muito perto do cara ou roxando pra cima ela vai pro outro lado não acerta o cara. Agora acertei. Sequência de soco da bexiga. É esse cara com o X. Sempre os ataques com o X é especial. Bem frisa. Esse poderzinho da pedra é chato, mano. É bom já ter defendido já no início, já pra não ter como soltar mais isso em mim. Nossa, errei. Aqui. Explodiu no meio dele, mano. Olha, ele tinha virado dourado e depois desvirou e virou de novo. Tó no meio. Já foi. Cara, esse gojetinho é muito OP. Minha vida recuperou inteirinha ali ainda. Isso é doido. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês um novo Goku aí do filme Brawl. Eu vou deixar na descrição todos os créditos da descrição que você vai fazer download pra testar, colocar no seu muge aí que eu achei muito da hora. Curte o cheque, like o vídeo aqui no meu e se inscreve no nosso próximo vídeo. Valeu, galera.